Ai, moço, você pode me ajudar? Como é que a gente ia te ajudar? Você foi roubada? Deu sorte que eu tô com esse casaco aqui, né? Porque se eu tivesse sem, como é que ia fazer pra... É, eu vou virar, tá? Tá, obrigada, viu? Essa praça é bem perigosa pra você estar passeando por aqui também, né? Tá bom, não olha agora, tá? Não, não tô olhando não, pode ficar tranquilo. De sorte que não tem ninguém, né? Só um minuto, tá? É, peraí. E aí, bonitão? É, Bip. Gostou do que viu? É, eu tava ajudando ela, hein? É, mas aí você vai ter que pagar agora. É, peraí, peraí. Não, 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 ele é policial, ele é policial? Peraí, peraí, peraí. Ai. Onde é que você vai? Eu tava indo pra minha casa. Vamos lá, que eu te leve em casa um pouco. Acho que a sua carteira caiu. Pois é, né? Vamos saber agora a polícia, né? Bora. Boa noite. Boa noite. Bom dia, tudo bem? O que que aconteceu? Então, digamos que ela tava com um probleminha de roupa, né? E agora ela tá sem salva. Você ia ter um bom coração, mas filha, eu não tô entendendo. O que eu não sei? Me chama André. Meu trabalho já foi feito. Olha, muito obrigada. Você tem um bom coração. Obrigada. Filha, vem. Escuta, você poderia me dar um copinho de café, porque eu não tomei café de manhã? Filha, vai descansar. Eu não faço café, você me desculpa. Não é que eu seja inóspita e nem ingrata, mas eu não faço café. Pode ser água. Água? É. É, um pouco d'água, por favor. Você tá bem tente aqui na rua. Entra, por favor. Tá. Com licença. Sua água, uma paz, sepando de jeito. Muito obrigada. Tá fresquinha? Excelente. É. Muito bonita a casa da senhora. Ai, obrigada. Vê que tem vários carros na garagem, né? É, realmente a gente vive muito bem. Carros, motos. É. Dá pra se viver legal. E a senhora trabalha com? É, a gente tem negócios. Bom, é meio complicado. Complicado? Entendi. Filho, vai. O que tá acontecendo? Você recebe um cara desse aqui em casa? Eu recebi que trouxe a sua irmã. Que delícia. E agora? Gente, que situação. O que a gente vai fazer? Pede. Aproveita pra viver. O que você veio fazer aqui? Era óbvio que tinha alguma coisa de errado aqui. Quantidade de carro na garagem, motos, casa imensa. Sabe o que é melhor? Eu te ajudei e é aqui que eu parei. Isso é que é melhor. Eu tenho pena de você. Pena de mim? Por que você tem pena de mim? Eu que tenho pena de você. Tá estampado na tua cara que você não era pra estar envolvido nessa sujeira. Você não é assim. Você sabe disso. Você não sabe o que você tá sendo entendido. Você não sabe o que você tá falando. Eu sou policial. Eu tinha que estar aqui. Eu paguei o preço. Eu sabia que tinha coisa de errado. Aquela tatuagem na mão da tua mãe não é à toa. Me ajuda a sair daqui. Eu te garanto, não vai acontecer nada com você. Você tá falando da minha família. Da minha mãe e do meu irmão. Todo mundo tem chance de sair dessa sujeira toda. Você consegue conseguir uma vida nova. Me ajuda a sair daqui. É simples. É só você me soltar. Eu não vou fazer nada com você. Você some depois. Não sei. Dá teu jeito com a tua família. Eu tô sendo organizada de mim. E você acha que eu tô do lado de quem? Do seu lado. Cala a boca. Fica do seu lado. É muito mais fácil. Você não prefira fazer isso. Você já tá falando demais. Que... Desculpa. Fica com você. Por que essa porra é de um dia depois que você tá fazendo? E agora o que a gente vai fazer, hein? A gente não vai fazer nada. Nada. Vai ficar em casa e tem que ficar de olho naquele cara lá. Mas agora já sabe onde a gente tá. Você só tinha uma missão. Ficar pelado pra gente tirar dinheiro dos outros. Aí você não consegue. A peninha dele. Não é isso. Eu não quero ver o cara sofrendo também, né? Eu vou matar nesse cara. Então, vamos. Vai falar pra minha senhora. Nossa. Cara, você só tinha que dar o dinheiro. Só isso. Pedro, você não é ruim também, Gautão. Pois não. Você escolheu ser o herói. Você não precisa fazer isso, Pedro. Os heróis a gente despegue, sabia? Vai pra mim. Te machucou? Não. Obrigado. Você chegou na hora certa. Oi. Que bom que você tá bem. Graças a você, né? Eu consegui um grampo aqui dentro. Você é maravilhoso. Vamos sair daqui. Peraí. A gente precisa sair daqui. Vai dar tudo certo. Vai. O que tá acontecendo aqui? Mãe. Mãe, o Pedro, ele se excedeu. E a gente pode fazer como a gente sempre fez. A gente fugia, ia pra outra cidade. Vamos fazer assim, mãezinha? Claro, filha. Você sempre pensando no bem-estar da nossa família, nos nossos negócios. Que linda. Ai, mãe, que bom que você concorda comigo. Vamos ver a sua filha. Ótimo, ótimo, filha. É isso mesmo. Vem cá, mamãe. Vem. Como sempre, a gente vai ficar unida. Nossa família vai ficar super unida. Papelha, eu dormo aí. Eu sabia que você ia cantar. Como você pode? Papelha é muito mais esperta que você. Como é que você pode? Você tá presa. Mão pra trás, vai. Mão pra trás. Tchau. Tchau, tchau.